Tudo pronto, boa sorte pra você que apostou, bolas posicionadas, vamos começar? Tá na hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timmania, boa sorte pra você. Vamos chamar o primeiro número. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Começou marcando, boa sorte. Mais uma bola saindo do globo. Cinza, 58. Bola cinza, número 58. Este é o concurso 1538 da Timmania. Bola laranja, número 59. Laranja, 59. Foram sorteados três números, faltam quatro. Ainda tem o sorteio do time do coração. Fique atento, este prêmio pode sair pra você hoje. O valor estimado na Timmania é de 2 milhões e 900 mil reais. Bola azul, número 05. Azul, 05. Timmania, modalidade das loterias caixa com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola amarela, número 52. Amarela, 52. Loterias caixa, já pensou? Falta pouco. Vamos seguir sorteando. Boa sorte pra você que apostou. Pode chamar que a sorte vem. Bola preta, número 77. Preta, 77. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número da Timmania. Bola verde, número 23. Verde, 23. Hora de confirmar. Os sete números sorteados no concurso 1538 da Timmania. Confira comigo. 39, 58, 59, 05, 52, 77 e 23. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Timmania realizada, validada por nossas auditoras, conforme explicamos anteriormente. Para o sorteio do time do coração, também é utilizado o mesmo universo de números da Timmania, ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Para o procedimento de reabastecimento do globo, convido a Graziella, nossa colega da caixa, Letícia, nossa garota da sorte, para que recolham as bolas sorteadas na Timmania e as coloquem no suporte em cima do globo número 1. Para procedermos o sorteio do time do coração. Timmania, concurso 1538, com o prêmio estimado em 2 milhões e 900 mil reais. Ainda hoje, tem Mega Sena, tem Loto Fácil, Dia de Sorte e Quina. Fique atento à nossa transmissão. Dupla Sena foi o primeiro sorteio da noite, já com todos os procedimentos concluídos. Você acompanhando cada detalhe dos sorteios desta quinta-feira, direto do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Este procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado também por nossas auditoras, a Elaine e a Andressa. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao sorteio do time do coração, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo recarregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Estamos na torcida. Qual é o seu time do coração? Boa sorte. Bola azul, número 75. Azul, 75. E o time do coração é Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todas as informações serão publicadas na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br E aí E aí Tchau.